Se você precisa de um armário de cozinha bonito, de qualidade e principalmente com preço baixo apresento a vocês a cozinha Barcelona Composta de 3 módulos, uma torre quente, um aéreo e um balcão essa cozinha com certeza vai te surpreender A sua torre quente tem 70 cm de largura e é composta por duas portas de abrir na parte superior e duas portas de abrir na parte inferior e acompanha prateleiras para melhor distribuição dos seus utensílios de cozinha E o seu aéreo tem 1,20 m de largura e é composto por três portas de abrir e na parte interior ele também tem prateleiras E o seu balcão também tem 1,20 m de largura Ele é composto por duas portas maiores de abrir outra porta menor também de abrir e duas gavetas E um detalhe muito importante são os puxadores metálicos as corrediças telescópicas que permitem que a sua gaveta abra totalmente e as dobradiças que também são metálicas o que aumenta muito mais a durabilidade do seu produto E outra coisa muito legal é que os módulos também são vendidos separadamente Assim você pode montar a sua cozinha do jeito que você desejar E aí, gostou? Essa exclusividade você só encontra aqui Faça já sua reserva!